Fala pessoal, beleza? Aqui tá falando aqui a Bruno Velt, a gente tá com mais um programa aí, Velt Rock Nation. Toda segunda-feira, pelo menos toda segunda, toda quinta-feira aí a gente tenta apresentar pra vocês um conteúdo aí muito maneiro sobre o universo rock'n'roll e curiosidades, fatos, entrevistas e tudo mais. Hoje a gente vai tá falando de um cara aqui muito especial, um cara que eu sou muito fã, Gary Moore. Antes eu quero agradecer a vocês aí do canal, por vocês que sempre daram essa moral. O Gary Moore, esse artista que a gente tá homenageando hoje, foi pedido de vocês aí e um pedido maneiríssimo, que eu sou muito fã também, então farei com o maior prazer aqui a gente tá falando um pouco sobre o Gary Moore. Antes, vamos rodar essa vinheta aí, já agradeço de antemão aí os inscritos, se inscrevam, espalhem a notícia aí, Velt Rock Nation, beleza? Vamos, solta a vinheta aí, simbora! Tchau, tchau! 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 anos 89, já foi em 90 esse disco do próprio Still Got The Blues, né? Onde fez, atravessou o Gary Moore, conseguiu aí, nesse período aí, despontar de uma forma extraordinária, a música até hoje é extremamente executada no mundo todo, né? Still Got The Blues é um clássico dentro da carreira do Gary Moore, né? E depois teve aquela, para dizer, o Walking também, que fez muito sucesso, né? Teve essas bandas, essas bandas, não, as músicas, ela, dentro da carreira do próprio Gary Moore, ela se destacou muito, assim, né? Fazendo com que o Gary Moore fosse aí, né? Tivesse aí uma, fosse um cara muito influenciador, o que ele já era, né? De muita gente, arrebatando aí o seu nome aí, se tornando ainda maior, né? O Gary Moore, que já, como eu falei, ele era um cara que já influenciou o grande guitarrista aí, com o Paul Gilbert, já vi entrevista do Paul Gilbert falando, né? Diz aí também que ele influenciou também em Randy Rose e outros grandes guitarristas, né? Que vieram logo depois dele aí, né? Logo vieram depois, já tomando conhecimento do Gary Moore desde a época do Tim Lease e tudo mais, né? O Gary Moore era um cara muito versátil, né, cara? Assim, ele era um cara que conseguia tocar esses gêneros musicais, mesmo ali dentro do Rock and Roll, mas ele tinha uma coisa diferente, uma forma diferente de tocar, né? Ele era um cara, tem até um fato muito curioso também que naquele período, logo depois do Tim Lease, no início dos anos 80 ali, logo quando aconteceu o problema ali com a morte do Randy Rose ali, naquele período, ele foi convidado aí, tem relatos aí que não se sabe até onde isso foi verdade, teria que consultar o Ozzy pra saber, né? Até onde foi verdade que recebeu um convite oficial do Ozzy pra integrar a banda dele, né? Mas o próprio Gary Moore, ele recusou esse convite aí, provavelmente porque o Gary Moore sabia que ele era um cara que ele... ele era um cara que ele tava um pouco além de ser aqueles caras Cider Man, de acompanhar determinados artistas, então ele era um cara que já era um... já mais à frente que isso, né? O cara é um artista completo, aí o cara compõe muito bem, toca muita guitarra e canta muito bem, né? Então dificilmente ele no Ozzy, ele conseguiria atingir os seus objetivos pessoais, né? Que seria possivelmente aí ser o artista que ele acabou sendo, né? Na sua trajetória ali, né? Isso aconteceu também com o próprio Steve Rory Vogan, quando ele tocava com o David Bowie, né? Que o David Bowie já via nele, já via no... no... no próprio Steve Rory Vogan, que ele era um cara diferenciado e falou, pô, esse cara não vai ficar muito tempo aqui, esse cara vai voar. Então isso acontece, isso é muito comum, isso aconteceu também com o Jimi Hendrix também, quando acompanhava o Little Richard e também, o Little Richard tem depoimento dele comentando isso, né? Que o Jimi Hendrix também era um cara também fora da curva, né? Então tipo, era bem difícil e esses caras não tem como se manter na banda por muito tempo, né? Porque eles acabam querendo desenvolver um material próprio, um material que eles acreditam ali, passam a cantar, passam a tocar, então eles acabam eles mesmos sendo o próprio artista, logo logo no decorrer, né? Do que eles viriam a ser, né? Então galera, é isso aí, o Gary Gary Moore é um cara, era um cara, sempre foi um cara muito diferenciado. O Gary Moore naquele período ali dos anos 70, nos anos 70 ele já usava Les Paul, ele ficava alternando com a Fender. Nas suas principais guitarras foi a Fender Stratocaster e a própria Les Paul, Gibson Les Paul, né? Que logo no período ali no final, no final dos anos 80, ele viria a marcar, né? Principalmente até com a própria Strigoater Blues, ele viria a marcar aí a sua imagem diante aí da Les Paul, da Gibson, né? Mais ainda do que a própria Fender Stratocaster que ele usou muito em vários períodos da vida dele ali, né? Mas a que ficou, acabou marcando a carreira dele foi justamente a Gibson Les Paul, né? Eu acho lindíssima aquela que era a Gibson Les Paul dele, né? O Gary Moore foi um cara que me influenciou muito assim e por ele ser um cara do blues rock ali, do hard rock, são gêneros que me formou musicalmente, que até hoje eu ouço, né? Até hoje eu estudo essa linguagem, eu adoro tocar hard rock. Então, assim, o Gary Moore veio dessa safra que eu curto bastante, né? Que é aquela galera, pô, se você for pegar ele que faz esse gênero que ele faz, muitos, né? O próprio Joe Perry do Aerosmith, o próprio Slash do Guns N' Roses, o Ritz Sambora, né? Então, vários caras, o Ritz Sambora também começou muito forte ali com a parte do hard rock ali, já mais em cima do Van Halen e tal, porque era uma estética, o Van Halen estava em alta, né? Então, o Ed Van Halen, no caso, né? O Ed Van Halen, né? Ele estava no auge ali da coisa, então, estavam todas as bandas querendo ser o Ed Van Halen ali naquele momento ali. Então, o Sambora foi logo posteriormente, o Sambora mudou também, assim como o Gary Moore mudou a vertente e foi mais para aquele som de origem, né? Que possivelmente a gente acredita ser de origem, que é o blues rock e o próprio blues ali, né? Na forma, o Waze Frehley do Keys também, é outro cara também dentro desse gênero, né? Tem vários outros aí, né? E é muito legal porque o Gary Moore, ele é um cara ao mesmo tempo que ele foi um grande guitarrista, um grande frontman ali, um cara que compunha, cantava muito bem e tal, ele é um cara também que sempre esteve envolvido com causas bacanas aí, beneficente e tudo mais, né? É um cara, ele sempre foi um cara também que nunca ficou muito exposto aos holofotes aí, porque era um cara mais reservado, sempre estava trazendo grandes músicas para dentro do seu repertório, tocando o Jimi Hendrix, tem várias versões legais que ele faz de Jimi Hendrix e outros mais. Ele tinha como influência também direto o Eric Clapton, os Beatles e toda essa galera aí, com certeza, George Harris foi um cara que influenciou muito ele também e é isso, galera. Então, como eu falei para você, o maior sucesso da carreira do Gary Moore foi Stringer's Blues, que é uma música lançada em 1990, né? Tiveram outros sucessos, como eu pontuei aqui, né? A própria Empty Rooms, que é uma música de 87, e aquela Paris Walking, como eu falei também, Out in the Fields, com aquela parceria maravilhosa dele com o Phil Linlott, né? Eles tiveram aí, chegaram a fazer muitos shows juntos, no final aí do Gary Moore já fazendo shows também, já mais para cá, de 2000 para cá, ele também, antes, eu acho que antes de 2000, não lembro exatamente, mas antes do Phil Linlott, claro, falecer, eles tiveram alguns encontros musicais aí nos palcos aí. Quem quiser conferir aí, pode conferir no YouTube aí, vocês vão curtir aí. Bom, galera, é isso aí, eu queria falar um pouquinho, fazendo essa resenha aí de um cara que é muito importante aí dentro do mercado internacional, tanto ali do Hard Rock, do Blues Rock, quanto do próprio Blues em geral. Esse cara se chama Robert William Gary Moore, né? Que hoje ainda estaria muito jovem, ainda poderia estar tocando aí, fazendo altas músicas para a gente aí, e estar nos palcos aí, infelizmente não veio ao Brasil, é uma pena, né? Se não, com certeza, eu teria ido lá assistir, sou muito fã, faz parte da minha formação musical. Eu vou deixar para vocês aí no final, além de que na abertura a gente já tem aí um pouquinho do Gary Moore, a gente no final vai conferir também mais uma do Gary Moore aí, que vocês com certeza vão gostar pra caramba aí, Empty Rooms. Beleza, galera? Então é isso aí, quero agradecer a vocês aí, um ótimo ano aí pra todos nós aí, Feliz 2021, que esse ano seja aí um ano de virada, pra que o mundo todo aí possa se restabelecer, né? E seguir adiante aí, com muita saúde, fé em Deus, principalmente, com mais amor no coração, em três pessoas aí, e que a gente fique livre aí dessa praga chamada Covid-19 aí, que a vida siga adiante. Tá bom, galera? Então agradecendo aí a Velt Produções aí, agradecendo ao Espaço Leira Zeredo aí também, pelas parcerias aí que a gente vem fazendo aí. Tá bom, galera? Então, quem quiser que eu faça aí uma resenha aí sobre algum artista que você tenha interesse e tal, comente aí, deixa aqui, deixa no final aí, que a gente com certeza vai estar atendendo esse pedido aí. Esse especificamente foi um pedido de um inscrito, tá aí, atendendo aí, estamos aí colocando no ar aí o Gary Moore pra vocês aí como homenageado aí, tá certo, galera? Então, até a próxima, fique atento aí, Velt Rock Nation, tamo na área, valeu! Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal